Salve, salve, Terra Negra! Estamos muito honrados de ter a oportunidade de estar aqui nas ruínas da construção remanescente mais antiga da história do Brasil. Nós estamos aqui respirando o ar dentro de uma construção que data do século XVI e, mais especificamente, do início da colonização do Brasil. E é sobre São Vicente, a primeira vila do nosso país, que iremos falar hoje. Quando abordamos a história do Brasil, pensamos geralmente no ano de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui por essas terras. Digo aqui, não em São Vicente, mas sim no Nordeste, mais especificamente onde hoje fica a Bahia. Naquele momento, no entanto, os portugueses não estavam interessados nessas terras, aparentemente pouco atrativas. Afinal de contas, pouco se encontrou de interessante, aparentemente. não tinha ouro e outras riquezas aparentes, como as especiarias asiáticas. O próprio Cabral, inclusive, que já estava interessado no comércio asiático, e foi para isso que ele saiu de Portugal, apenas bateu no Brasil e, logo depois, foi buscar as tão sonhadas especiarias orientais. E digo especiarias, produtos como temperos, o açúcar, a seda e a porcelana. Inaugurava-se, a partir de 1500, portanto, um período que costumamos definir como um período pré-colonial. Digo pré-colonial porque, naqueles 30 primeiros anos de história, de 1500 a 1530, os portugueses optaram por não povoar, proteger e explorar fixamente os recursos locais brasileiros, já que apenas algumas expedições de reconhecimento e exploração rápida vinham para o Brasil. Foi nesse período, inclusive, que vários piratas, de origem inglesa e principalmente francesa, se aproveitaram para buscar os recursos que os portugueses ignoravam, sobretudo nessa costa do sudeste. Tendo chegado no Brasil no início do ano de 1531, Martim Afonso de Souza percorreu boa parte da costa brasileira e ele poderia, conforme as instruções do rei, escolher para si um pedaço, um pedaço administrativo que denominaria-se de capitania hereditária. E foi exatamente aqui, em São Vicente, que Martim Afonso de Souza estacionou e reservou para si a capitania fundada nesse local. A partir dela, foi que Martim Afonso de Souza, em 1532, fundou aquela que seria a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente. Podemos afirmar, portanto, que estamos pisando naquela que foi a primeira vila do Brasil, ou seja, o marco inicial da colonização portuguesa nessas terras. Já que o objetivo da capitania hereditária, em última instância, era produzir para que a coroa pudesse taxar aquela produção, Martim Afonso de Souza não hesitou e trouxe para o Brasil uma planta que não é original dessas terras. Estou falando dela, a cana-de-açúcar, já que com o cultivo dessa planta se produziria o tão sonhado açúcar, que era considerado um produto raríssimo na Europa e, consequentemente, vendido a altos preços. Dessa forma, Martim Afonso de Souza tentava conciliar dois elementos importantes. Se você se lembra, no começo do vídeo citamos que o objetivo inicial dos portugueses eram as especiarias asiáticas. Ao invés de buscá-las lá, por que não produzi-la aqui? Já que o açúcar era, dessa forma, um produto muito valioso, Martim Afonso de Souza ordenou que, nesse chão que pisamos, cultivassem a cana e manufaturassem a fim de produzir o açúcar. Como Martim Afonso de Souza coordenou, portanto, a primeira expedição colonizadora ao Brasil, podemos considerar que a introdução do plantio da cana no Brasil foi exatamente feita aqui. Muita gente considera que a produção do açúcar no Brasil era um elemento exclusivamente nordestino, mas foi aqui, em São Vicente, que ele teve o seu primeiro esplendor. Vamos conhecer um pouquinho o engenho? Vamos entrar naquele ali no fundo, que é um dos três engenhos mais antigos da Capitania de São Vicente, e, inclusive, aquele único que se manteve de pé. Como vocês podem ver, o engenho é construído em pedras. Essa coluna, por exemplo, é uma coluna original da construção, diferente daquelas que foram restauradas em um trabalho recente. Essa construção feita de pedra permitiu, inclusive, que esse patrimônio se mantivesse de pé até hoje, além do trabalho de preservação. E essas pedras representam um trabalho muito específico vinculado à fortificação necessária, já que a região era um alvo constante de ataque de piratas. Durante as obras de restauração desse pavilhão, denominado Luís Saia, em homenagem a um arquiteto do IFAM, foi reproduzida essa seteira, ou seja, uma fenda que permitia que quem estivesse dentro dessa fortificação pudesse ter acesso, e, inclusive, alvejar ou atirar em piratas invasores da região. Aqui nessa instalação que estamos entrando agora, o açúcar passava pela purga, ou seja, uma espécie de filtragem. Já naquela região, era a cozinha, onde tínhamos a garapa transformada em melaço. E mais ali ao fundo, nessa abertura que podemos ver agora, tínhamos, além da moagem, uma roda d'água que passava ali, naquele clarão, exatamente por onde foi desviado artificialmente um riacho para que ele servisse de força motriz para aquela cana que era colhida na região. Inclusive, a presença de uma roda d'água denota que esse engenho que pisamos agora era um engenho bem sofisticado para os padrões da época, considerado, inclusive, por alguns com a denominação de engenho real, se diferenciando do engenho atrapicha ou engenhoca, que, em geral, utilizava de outras forças motrizes, como, por exemplo, a força de animais que giravam em torno de uma grande roda. Toda essa complexidade do engenho foi possível, entre outras coisas, primeiro pela sua finalidade, já que o açúcar que era produzido aqui ganhava os mercados externos e, portanto, tinha uma lucratividade garantida no primeiro momento. Além disso, o capital flamengo, da região onde hoje é a Holanda e parte da Bélgica, era parte fundamental desse processo. Foi exatamente em associação com comerciantes holandeses que o próprio Martim Afonso de Souza ergueu essa fortificação em forma de engenho. Vale a pena ressaltar que a gente está pisando, ou melhor, a gente está dentro de uma importante área de preservação histórica. Isso aqui é um patrimônio municipal, estadual e federal. E, inclusive, cumpre todos os requisitos para se tornar um patrimônio mundial. Hoje, o Monumento Nacional das Ruínas de São Jorge dos Erasmus é mantido pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, a quem gostaríamos imensamente de agradecer com a sua equipe por ter aberto esse espaço para nós, enriquecendo em muito o vídeo. E vale, inclusive, uma consciência patrimonial. Preservar é fundamental para entendermos as nossas raízes. Como vocês podem entender, nós estamos aqui respirando o ar dentro de uma construção que data do século XVI e, mais especificamente, do início da colonização do Brasil. Sem a preservação feita nesse local, não poderíamos contar uma história de uma maneira tão direta e tão intensa. Martim Afonso de Souza, em última instância, talvez não tenha sonhado com a fundação de São Vicente e de uma capitania nessas terras. Acredita-se que Martim Afonso de Souza buscava, sim, exatamente um caminho para as famosas minas de Potossi, que, àquela época, ainda não eram conhecidas e não passavam de relatos da região da América colonial. Talvez por isso, Martim Afonso de Souza tenha ido embora precocemente da capitania e, poucos meses depois de fundar o engenho, tenha partido para o Oriente, um mundo muito mais interessante, sobretudo em questões comerciais, do que o incipiente Brasil. Esse engenho passou para a mão do Flamengo Erasmo Schatz, e, inclusive, por isso o nome, hoje, das ruínas do engenho de São Jorge dos Erasmus. Nas mãos desse Flamengo, o engenho inaugurou uma época de prosperidade na produção açucareira da capitania. E eu posso dizer, inclusive, que, junto com outros engenhos, a economia local se movimentou bastante entre os séculos XVI e XVII. No século XVII, no entanto, apareceu um concorrente muito forte, e eu estou falando do litoral nordestino, que, contando com regiões mais qualificadas no sentido do solo, principalmente o famoso solo de Massapé, ou Massapé de Pernambuco, começou a se tornar o centro da produção brasileira. Foi a partir daí, século XVII, que a capitania de São Vicente teve que procurar uma outra atividade econômica para sustentar a gente dessa região. E o bandeirantismo se apresentou como uma atividade possível. E aí, os homens, principalmente dessa capitania, passaram a buscar índios, ouro e escravos foragidos para sustentar as suas famílias. Mas essa já é uma outra história. Hoje fizemos um breve histórico da capitania de São Vicente, e numa localidade muito privilegiada. Não deixa de curtir o nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e nos conte o que achou desse vídeo, deixando seu comentário aqui embaixo. Espero vê-los na próxima. Um abraço. Tchau!